Bem-vindos ao podcast Procurando Oz. No episódio de hoje a gente vai falar de açúcar, dos males, dos benefícios. Será que açúcar tinha que ser regulamentado, igual álcool ou tabaco? O Bunda vai sugerir cetopéia humana pra gente e o Bruno vai chegar atrasado, correndo, desesperado, fugindo de lobos. Tudo isso e muito mais no episódio de hoje do Procurando Oz. Boa noite, galera. Hoje é dia 15, quarta-feira, e esse é o episódio número 40 do podcast. E eu tô aqui com o Bruno. Fala, galera. Que chegou atrasado hoje, isso vai ficar gravado, registrado. E com o Fábio, que hoje não é o Zangief, que hoje tá numa postura presidencial de líder da humanidade em cima de um palanque. United Perth Federation. Em prol da humanidade. Tudo bom com os senhores, meus queridos? Tirando o Bruno que teve uma falama com lobos e nevasca, que teve que chegar um pouco mais tarde. Nevasca Selvagem. É, a gente entende. Chega de enrolação, que hoje a gente vai falar de açúcar, porque o Bunda vai trazer uma notícia pra gente sobre essa coisa deliciosa aí que a gente, eu, pelo menos, piro muito em altas doses. Eu, particularmente, não sou muito fã de coisas doces, mas sim, como de vez em quando. Bruno, você não gosta de carne, velho. Bom, a questão... Já vi como vai ser o episódio, né? Já vi. A questão é, da notícia, o açúcar deveria ser regulado ou regulamentado, assim como o álcool ou o tabaco? Existe um estudo de um pessoal da Universidade da Califórnia, que foi publicado na Nature, mostrando os malefícios do consumo exagerado do açúcar e desmistificando aquela história de que o açúcar nada mais é do que calorias apenas. Calorias vazias, como o pessoal costuma dizer. Há problemas constatados, problemas de fígado, problemas de vício e o açúcar, quando ingerido, causa efeitos no fígado, efeitos cognitivos, quando ingerido em excesso, por muito tempo. Semelhante a uma bebedeira. Não tem um efeito tão gritante quanto o consumo de álcool, o consumo de tal, mas esse estudo corrobora aquela história do... Está deprimido? Come um chocolate, uma caixa de bombom. E você ficará feliz, essa felicidade do açúcar. Eu tenho algo a dizer. Diga. Eu já tive barato de chocolate, vários, mais de um, comendo doses absurdas de bolacha de chocolate mascadas dentro de leite, na sua casa, senhor Fábio, em São Carlos. Adoro. Nossa, lembra daquela receita lá antes ou depois das baladas, o barro? A gente chamava isso de barro. A gente pegava um pacote de bolacha recheada, daquela, Bono, e enfiava dentro da canequinha da UFSCar, é uma caneca de 600ml da UFSCar, acho que era 600ml, nem lembro. E a gente colocava todas as bolachas lá dentro. Que 600ml, mano? 300ml. Isso. A gente botava todas as bolachas lá dentro, quebrava elas todas e ia misturando leite até desfazer todas elas e ficar uma maçona. Então, ficava parecendo barro mesmo. E a gente comia isso na colherada. Só que a gente comia muito rápido. Eu comia muito rápido essa jossa. Imagina, cara, você comer leite e o pacote inteiro de bolacha de uma vez, assim. Dava barato, cara. Dava tontura, dava suor, cara. E os estudos sugerem que o caminho que o açúcar percorre no cérebro, é claro que muito menos gritante, é o mesmo caminho de recompensa que a morfina ou heroína. E esse assunto causa uma controvérsia, porque é aquela história, né? E aí, Estados Unidos, que é de onde vem o estudo, segundo as estatísticas, um adulto médio americano consome 22 colheres de chá de açúcar por dia e um adolescente 37 por dia. Eu consumi mais durante uma época da minha vida. É tipo um barro... É tipo um barro por dia. Isso. E aí, existe uma sugestão de que seria viável regulamentar ou reduzir a venda ou taxar de impostos, né? Aumentar os impostos de alimentos que contêm muito açúcar. E aí, meus amiguinhos? Vale a pena taxar igual álcool ou vivo doce? Uai, o que mais mata no mundo hoje é infarto, não é? Eu acho que se tem relação de saúde e de alimentação com o que mais mata gente no mundo ocidental, civilizado, democrático do planeta, eu acho que vale, né? Sim. Óbvio que vale. Por mais que se você não tire no meu pé, que eu adoro... Ah, eu também. Vale sim, cara. Açúcar, gordura, tinha que ser bem mais regulado. Eu estava conversando com o Fozzi antes da gente começar a gravação, traçando um paralelo com o sódio, né? Porque tem países hoje em dia que já estão taxando o excesso de sódio por grama. É, assim, o que eu achei bacana da matéria que o Bunda trouxe é que a ideia é bem clara, assim, tipo, eles não querem proibir a substância ou restringir o uso da substância. Quer dizer, a ideia é deixar um pouco mais incômodo você recorrer a essa substância, né? Tipo, dar uma criança em idade de fase de crescimento e tal, não ser, obviamente, a melhor escolha pra ela comer um chocolate ao invés de comer uma fruta, saca? Tipo, diminuir um pouco, empatar um pouco os dois lados, assim, né? Diminuir um pouco o atrativo econômico, porque é barato pra caramba, do lado mais pesado. E eu acho que ele dá pra expandir pra outras coisas também, né? Não só pra açúcar, mas pra gordura também, né? Pra outras coisas, pra sódio mesmo, que o Bunda já falou. Eu tenho uma trilha de um significante, né? Diga. Sobre esse assunto de açúcar. A gente tava falando, provavelmente, do açúcar refinado, né? Que é o tipo mais agressivo. Mas açúcar, em geral, a gente tava falando de variações de humor. Variação de humor é muito, 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 muito sensível à taxa de açúcar no cérebro. E uma das coisas que o nosso cérebro gasta mais é no córtex pré-frontal e nessa região aqui, né? Não vou ficar falando muito de nome. É com autocontrole. E o autocontrole acaba muito rápido no corpo. Então, tem vários estudos mostrando que pequenas doses de açúcar, um suquinho que você tomar um pouco antes, muda totalmente sua capacidade de se controlar, né? De decidir, ah, não, não vou mais, vou deixar, não vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não vou brigar com a minha namorada, vou ficar sossegado. E a diferença é gritante, assim, enorme. Então, parece até uma substância mágica, assim, esse açúcar um pouco antes de tomar decisões. Prova de cálculo 3. É, então, até tem experimento com pessoas com provas, né? Tipo, SIT, que é a prova tipo o Enem daqui dos Estados Unidos. E as crianças vão bem melhor quando comem uma dose de açúcar antes, porque o autocontrole e a perseverança para fazer o teste é muito maior. Esse é um dos motivos do estresse ser tão ruim para a gente, para deixar a gente tão aflorado das emoções, porque o estresse, ele reduz o transporte de açúcar para o cérebro e reduz também a quantidade de açúcar circulando no sangue. Então, isso torna bem mais difícil a gente se controlar. A mesma coisa para a tensão pré-menstrual, né? A TPM, que algumas mulheres têm. E isso reduz pra caramba também a taxa de açúcar, que também está relacionada com essas variações emocionais. Lembrando que 93% é fake das crises de TPM. A gente já falou disso. Uma boa parte é fake. A gente já falou disso. Mas as pessoas que não são, é bem... É um dos fatores dessa falta de açúcar no cérebro. É impressionante como um pouco de açúcar poderia fazer diferença pra caramba. É, como um remédio mesmo. Então, quando minha avó chegava pra mim, que eu estava chorando quando eu era pequenininho, ou que eu estava com medo de alguma coisa, ela me dava a aguinha com açúcar pra acalmar. Então, olha lá. A aguinha com açúcar pra acalmar. Funciona. Não que a resposta seja dependente só de quantidade de açúcar. Se você estiver em níveis normais de açúcar, não adianta aumentar o açúcar, porque você não vai virar um monque, um monge da disciplina, um Jedi. Infelizmente, não. Mas... Não, é. E numa situação que nem eu, é que eu não consigo isolar porque eu faço as duas coisas junto, mas eu que coloco um monte de açúcar no café. Ele fica, tipo, ultraestimulado de café e ultrafocado com açúcar, né? Adoro. É, tem estudo mostrando que talvez uma das influências do café deixar tanta energia, né? E euforia é o açúcar dentro. É essa reação com o açúcar, né? Ao mesmo tempo. E você já viu a quantidade de café que eu peço, né? Mas é, a parte de neurociência com café é bem controversa, assim. Tem várias coisas. A parte com cafeína, na verdade. O café tem resultados bem positivos, que ele aumenta a ansiedade, aumenta a sua... Mas a cafeína em si, talvez, não. Então, o café precisa dos outros componentes juntos para dar o efeito, né? Precisa do café, toda aquela coisinha do café, incluindo o açúcar. Eu e meus lembrancelados. Tem uma questão... Tem uma questão levantada também no estudo a respeito dessa mudança, né? Que seria uma mudança comportamental até, né? Do pessoal. Que... Eles comentam que... A questão do açúcar, a regulamentação do açúcar transcende a questão de saúde, né? Porque, como a gente falou aqui, o negócio do chocolate, aquela história de acalmar para muitas pessoas... Segundo palavras da própria reportagem, Segundo as pessoas, o açúcar é amor. E aquela historinha do... Quando vai ter uma comemoração, um dia dos namorados, tem a caixinha de bombom e tal, né? Toda aquela... Aquela relação do doce com o amor. Eu discordo. Lembra da musiquinha lá da Sancho? Eu discordo, porque dá para comemorar com uma coxinha, cara. Que coxinha... Qual a musiquinha? Com bacon. Que romântico. É muito bem aceito para a nossa cultura. A minha noiva adora. Uma coxinha do dia dos namorados. Bacon, coxinha... É preferência. Puta, coxinha é muito bom. Posso dar para a Tati uma... Uma forma de coxinhas. Olha, eu vou falar que eu pirava 10 milhões de vezes mais do que ganhar um docinho. Puta, eu também, cara. Amor, eu trouxe aqui essa caixa de coxinhas fritas agora. Ó, pastel. Aí, ó. Tem tanta coisa melhor, cara. Verdade. Fala da musiquinha, Munda, que você ia falar que a gente te cortou, porque a gente saiu pirando. É, qual que é a skin? Não, o Buda que perguntou. Aquela musiquinha do... É a Sandy Júnior que canta? Não sei quem o... A fã que manja muito deve saber. Aquela... Doce, 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 a vida é uma doce. É Xuxa, não é? É Xuxa isso aí? É a Xuxa, mas a Sandy Júnior... Mas a Sandy Júnior... Gravou também. Ah, cantou? Não sabia. Eu acho. Não sabia. Ah, é a Xuxa. Ela é a nossa especialista, Buda. Xuxa. Olha aí. Isso aí, quem diria que a gente ia citar a Xuxa como... inspiração musical no episódio do podcast, cara. Tá vendo? Você viu? Vou até mudar a citação de hoje. O que mais, Buda, que você queira falar aí do Açúcar? Nada. A gente já comentou mais coisas até do que... Eu vou postar o link para o pessoal aqui, evidente, que aí eles podem ler também. Olha, foi certinho dessa vez. Olha o chat melhorando. Os links costumam falhar aqui. Bom, então, vou falar a minha sugestão. Está do meu lado. Vou falar a minha sugestão desse episódio dessa semana, que é um filme baseado num livro e eu, vergonhosamente, não li o livro, mesmo sendo fã do autor. É um filme de 1997, chamado Contato. Eu não sei se alguém já sugeriu esse filme aqui. Se você já sugeriu, peço desculpas. Mas eu vou sugerir de novo, porque ele é muito bom. Que, se alguém não conhece ou não assistiu, é um filme de ficção. Se passaria na época atual. Que conta a história de uma astrônoma que detecta um sinal de rádio de fora da Terra. Um sinal inteligente de fora da Terra. E aí mostra todo o drama da descoberta. A quantidade de ceticismo em cima da descoberta das próprias pessoas que descobriram. Tem uma cena mágica no filme sem spoilers. Que são quase 10 minutos de checagens de ceticismo em cima do negócio. Não, isso não pode ser a NASA. Não, isso não pode ser televisão. Não pode ser rádio. Não pode ser pau no computador. Troca de antena. Que é mó bonito, porque mostra um lado da ciência que pouca gente conhece. Que é um lado muito restrito em regras de confiança das coisas. E é uma história muito legal, cara. Mostra toda a trajetória. Uma pego realidade. Mostra toda a trajetória dos caras tentando interpretar aquilo e tal. E das implicações que um evento desses causaria na humanidade. Muito bom. O roteiro do filme é um pouco diferente do livro. Até onde eu sei. Ele puxa mais para outro lado. Que eu não vou falar para não estragar. A surpresa de quem não tiver assistido. Eu pretendo ler um dia ainda. E vou emendar um negócio aqui. Falando ainda de citação. A Fanny, uma amiga nossa. Que está no chat agora também ali assistindo. Ela fez uma resenha do livro que eu sugeri no outro episódio. Três episódios atrás. O World War Z. Da Guerra Mundial dos Zumbis. Ele foi traduzido para português. Que eu não sabia, né? Na época se tinha sido traduzido ou não. E ela fez uma resenha. Num blog. Sobre assuntos de zumbis. Muito legal o blog. Depois eu vou colocar o link aqui e tal. Eu queria agradecer a Fanny por ter feito uma resenha bacana. Porque a resenha está muito legal. De um livro muito, muito bom. Falei. Quer comentar alguma coisa? Nossa, o filme Contato eu gosto muito. Nossa, a última vez que eu assisti o filme. Eu chorei rios. Mas rios. Eu acho que eu estava num dia sensível. E fazia tempo que eu não via esse filme. Nossa, muito, muito. Muito profundo. Muito legal. Bem emocionante. Sério, cara. Gosto muito daquele filme. E a Jodie Foster trabalha muito bem. É, com a Jodie Foster. E ela manda bem pra caramba nesse filme. Muito bom, né? Eu também choro com alguns filmes. Conan faz o Bunda chorar. Todas as cenas do Conan. De todos os Conans. Faz o Fábio Pedruccio chorar. Sim. Eu choro fácil também com o Conan. Eu choro com o Conan. Eu choro na cavalgada dos Rohirin. No terceiro filme do Senhor dos Anéis. Que eles saem gritando Death. E atropelando os Orcs. Eu choro. Nossa, é foda. A parte do Senhor dos Anéis que eles acendem as tochas também. Vão acendendo, né? A gente precisa fazer um episódio só sobre filmes que transformam a gente em menininhas choronas. E tem tanto, porque a gente chora tão fácil com essas coisas. Nós somos três trouxos. Bruno, é bom que você, nesse seu atraso, por ter corrido de lobos e quase ter morrido, tenha trazido a citação da semana. Porque eu não tenho citação nenhuma pra te cobrir. Eu tenho, eu tenho a citação. Claro que eu tenho a citação da semana. O cara veio correndo com a citação escrita no papel lá do norte. E com os lobos correndo atrás dele, se ensanguentando. Escreveu na mão, marcou na mão com o faca. Não, tá no papel ali. Não, tá no computador. Presta atenção que é uma citação de antigos kregos. Depois eu vou falar o nome, mas precisa de atenção. O excesso e a falta são característicos do vício e a mediana da virtude. A virtude é uma disposição de caráter relacionada com a escolha e consistente numa mediana. Isto é, a mediana relativa a nós, determinada por um princípio racional próprio do homem, dotado de sabedoria prática. A virtude é um meio termo entre dois vícios. Aristóteles! Nossa, e eu confesso que eu me perdi no meio do caminho, mas eu entendi. O que esse grego louco, chapado, quis dizer? Gente, antes da gente fechar, deixa eu só dar os recadinhos de sempre. Se vocês quiserem só a versão de áudio do podcast, é só ir lá no blog, no procurandooz.blogspot.com. Dá pra assinar lá ou pra fazer o download direto de cada episódio, de cada arquivo de som. No iTunes, se vocês forem lá e buscarem procurandooz, dá pra achar lá o podcast. Só como o áudio lá também. Eu não sei se valeria a pena colocar em vídeo lá também, mas se surgir a ideia, de repente eu subo lá. E é onde a gente tá querendo dar mais foco agora, que é no canal do YouTube. Que é no www.youtube.com.br user.br procurandooz. Aí tem os últimos episódios todos que a gente fez em vídeo lá. E falei tudo? Falei tudo. Era isso, então. Parece excelente. Parece excelente? Muito bem. Um abraço. Muito obrigado a todos. Um abraço pro Shini. Um abraço pra... Um abraço pro pessoal que acompanhou a gente no chat. Sempre tem lá uns perdidos. Agradeço. Obrigado, Bunda. Por estar aqui no horário, como uma pessoa séria deveria fazer sempre, né? Estar num lugar, num compromisso no horário marcado. E obrigado, Bruno, por ter sobrevivido à nevasca que você sobreviveu, né? Que te fez atrasar. Foi difícil. E ter enrolado todo mundo com a situação que você inventou. Puta, invento veio correndo, subi nesse caso. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.